A Zenda da Plenária Semana ONN relata-se portavoz do Parlamento Nacional Lídia Norberta dos Santos a fim discutindo a prova a Zenda da Plenária de Rússia reunião líder bancada sexta semana. Secretaria Mesa do Parlamento sublinha imunidade da deputada Ana Bela Né, se hala confirmação de, já que o deputado Adérito Hugo e o deputado Antônio da Consenção Calohan tamba pedido imunidade na Parlamento Nacional simul deste semana. Deputado Lídia Mous informa e a reunião líder bancada Né, discutimos o ensaio e a tempo Bada, o Parlamento Nacional, a lógica fiscalização do município, mas o deputado Sira tem que vacinar, não ia resultar o teste swap. O confinamento, o serviço tem que continuar na FAT, não nem a fiscalização, não tem que continuar, mas bem, a fiscalização ainda nem atualiza, e a critério esbarat, nebemaca, itateng e haré. Primeiro, a Comissão Sira tem que identificar se é programa urgente que lá. Segundo, a Comissão Sira tem que coordenar, o técnico Sira tem que coordenar dia com municípios Sira, Nebemaca e Itatubá. Mas bem, municípios Sira, Nebemaca agora implementaram a cerca sanitária. E terceiro, a Comissão Sira tem que coordenar número de deputados Nebemaca e Itatubá. E a Comissão Uida e a Deputada Sira, e a Comissão Ubalo e a Sanulo Resinida. E a Comissão Uida e a Sanulo Resinida, comissão Sira, significa que a deputada Sanulo Resinida não é na Belao da Rotoquedas. Então, o presidente da Comissão Uida e a Sanulo Resinida é um motorista que não é na Belao do Brasil. Então, o presidente está em um direciso técnico, e a Comissão Uida e Itatubá. Então, a aglomeração, e a Comissão Uida e Itatubá, e o ajuntamento, e a Comissão Uida e Itatubá. Então, o presidente está em uma sala, e o presidente recomenda para atuar a comissão, e criar seu grupo. A Comissão Uida e a Comissão Uida e a Comissão Uida, mas a Comissão Uida e a Comissão Uida. O deputado é obrigatório ter que ter uma vacina. A deputado tem que ter uma vacina, então há risco, cria-lhe risco, mas não tem que ter contato. Isso é um priterio, então deputado tem que ter uma vacina para fiscalizar. Mas que não é da ONU, o Parlamento Nacional e o funcionário se não recense a infetar a covid-19. Na maioria, funcionário não deputado Magvacina-Ona, AstraZeneca, mas deputado Balon, Sidaogvacina. Fátima Pereira, Helio Gaio, Jemén.